O ensino fundamental talvez seja uma das partes mais importantes da formação de uma criança. Talvez junto com a primeira infância, seja uma das fases da vida onde a criança mais desenvolve suas competências para se desenvolver enquanto cidadão, independente, autônomo e capaz de gerar seu próprio sustento e atingir seus sonhos ao longo da vida. Por isso, é tão importante que os gestores públicos responsáveis pela educação façam aquilo que é de melhor disponível para que a educação seja a melhor possível para as nossas crianças. Diante disso, eu queria comentar sobre uma notícia bem interessante aqui no município de Porto Alegre realizada recentemente pela Secretaria de Educação. Trata-se do primeiro modelo, pelo menos aqui se tem notícia, no primeiro teste, um piloto de um programa de escolas de charter para o ensino fundamental. A Charter Schools, que é um modelo muito tradicional nos Estados Unidos, que também tem sido testado na Colômbia, já está em prática na Suécia, até uma das grandes referências na área educacional que participou do governo Fernando Henrique e também do governo Dilma Rousseff, o Ricardo Paes de Barros, é um estudioso do assunto e recomendou em 2015 ainda em algumas entrevistas. Basicamente, as escolas charter, elas são escolas privadas, sem fins lucrativos ou com fins lucrativos, mas que recebem financiamento público para receber crianças oriundas do ensino público e ensiná-las, prover educação para essas crianças. Basicamente, aqui em Porto Alegre, a escola Pequena Casa da Criança foi agora recentemente noticiada a ser o primeiro teste, são 222 alunos que serão colocados nessa escola, sem fins lucrativos, ligada à Igreja Católica, e que vai providenciar então uma educação, um ensino fundamental para elas. Esse modelo já vinha sendo adotado em alguma medida nas creches do município de Porto Alegre, mas que agora vai poder ser testado no ensino fundamental. E por isso, eu acho que vale o reconhecimento e os parabéns à Secretaria de Educação e ao secretário Adriano Naves de Brito pela iniciativa, pioneira também, e obviamente tem muitas críticas a respeito, algumas dúvidas, mas um piloto nada mais é do que a melhor medida para se testar, inclusive, quantos resultados isso produz, como é que se comportam a educação e a própria escola, que vai ser fiscalizada pela Secretaria Municipal de Educação, pelo seu corpo técnico, para que entregue a melhor qualidade a um menor custo. Hoje, Porto Alegre, lembrando, Porto Alegre hoje tem o maior custo dentre as capitais brasileiras por aluno no ensino fundamental e, infelizmente, a nossa educação entrega o 22º lugar dentre as capitais brasileiras, de acordo com o ranking do IDEB. A gente sabe que o nosso corpo técnico de professores no ensino municipal é muito qualificado. A gente tem professores, mestres, doutores, extremamente capazes, que fazem um trabalho de qualidade, especialmente nas periferias da cidade, mas que a gente tem muito problema de gestão, especialmente. A quebra de gestão, muitas vezes, as falhas decorrentes dos repassos às escolas municipais, eventualmente até as faltas, licenças e tudo mais. Então, isso acaba prejudicando. A própria essência da gestão pública, aquela mesma gestão pública que impede que uma estatal, uma empresa estatal, seja tão eficiente como uma empresa privada, isso também se acomete no ensino fundamental, no ensino básico, enfim. Então, é muito interessante essa iniciativa. E eu queria trazer alguns números aqui, vou me fazer valer de uma colinha, para que vocês possam entender um pouco do que vai acontecer aqui em Porto Alegre. Vai ser investido aí R$452,00 por aluno, são 222 alunos nessa primeira fase de ensino fundamental. E o termo está sendo firmado dentro do novo marco regulatório para organizações da sociedade civil, as chamadas OSs, que é uma coisa bem mais moderna do que o antigo formato de convênios, que era o formato que também as creches estavam sendo colocadas, que geralmente eram contratos de um ano, um pouco mais juridicamente instáveis, e que agora, dentro desse novo marco regulatório, consegue fazer prazos maiores, dar mais segurança jurídica também, formalizar os repasses de maneira mais organizada. Então, esses R$452,00 por aluno vão ser pagos pela prefeitura para a escola Pequena Casa da Criança, para que ela receba e eduque esses 222 alunos. Isso vai ser lá no bairro Partenon, que, de acordo com a Secretaria de Educação, foi um dos bairros do município que se identificou onde faltariam vagas de escola municipal, mas, em vez da prefeitura entrar, construir uma escola, fazer um concurso para contratar professores, então, investir aí uma série de recursos, inclusive, depois entra a questão de contribuições sociais sobre uma folha salarial maior, com novas contratações, previdência, que já é uma coisa deficitária aqui no município, e que está impedindo também, por conta de ser deficitária, o pagamento em dia de salários de muitos servidores, enfim, em vez do município se comprometer com uma série de gastos, de manutenção de patrimônio, de mais folha salarial, esse formato, o formato de charter, ele permite um repasse direto, uma aquisição rápida de vagas do setor privado, e assim, rapidamente, tu consegue preencher essas vagas, consegue fornecer educação para essas crianças, e, muitas vezes, há um custo menor do que o município vinha praticando, ou seja, todo mundo ganha, especialmente a criança que consegue ter um ensino diferente, eventualmente, de melhor qualidade, é isso que a gente espera, na verdade. Conforme esse ensino se verificar de melhor qualidade, e esse critério de educação vai ir fiscalizando isso, a gente pode defender para que seja ampliado, e cada vez mais crianças de outras regiões da cidade, que também estão carentes de vagas, possam receber esse modelo, em vez da prefeitura precisar fazer ilicitação, obras, construir mais patrimônio, escolas e tudo mais. Enfim, modelos rápidos e eficazes. Que nem eu falei, o Ricardo Paes de Barros, ele coloca aí como uma experiência bem sucedida na Colômbia, que introduziu há alguns anos esse modelo, ainda está introduzindo esse modelo, e a Suécia, que é a referência também mundial em educação, já adota esse modelo, além dos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de conhecer de perto o modelo de escolas charter, quando estive em Washington, fazendo minha pós-graduação. Washington, a capital Washington DC, a capital americana, ela era uma das capitais americanas com o pior índice de educação no ensino fundamental nos Estados Unidos. A partir de uma grande reformulação feita pela Secretaria de Educação do município, junto com alguns especialistas, eles adotaram o modelo de charter para diversas escolas da região periférica, além de alguns outros modelos de incentivo e sorteio de vagas. E com isso, Washington, em poucos anos, conseguiu encabeçar aí ótimas posições, encabeçando os rankings aí de top 5, top 10 na qualidade de educação no seu ensino, graças a iniciativas como essa. A gente espera que esse piloto, então, traga muitos bons frutos para a cidade. E, obviamente, Einstein já dizia que não adianta a gente fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Porto Alegre vinha fazendo as mesmas coisas há muito tempo. Lembrando que boa parte da base de organização escolar do município de Porto Alegre ela é oriunda aí de 12, 15 anos atrás, ainda durante gestões do PT na cidade. Ela vinha se mantendo mais ou menos dessa forma. Ela está se modernizando e isso é salutar, já que nossos índices não estão bons e precisam melhorar, e melhorar rápido porque nossas crianças precisam disso. Então, fica aí essa mensagem e eu espero que a gente tenha bons resultados em breve. Obrigado. 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 Obrigado.